Entre historiadores e economistas, o debate se dá para esclarecer se Dilma fracassou por ser Dilma ou se fracassou por ter levado adiante o tipo de política econômica que o criador iniciou e ela prosseguiu. No caso da Petrobras, Lula tenta retomar onde Dilma parou, que era o uso da estatal como braço de políticas públicas e de investimentos do governo, que terminaram lá atrás, em desastre para a empresa, desastre para o país, com prejuízos muito maiores do que aqueles trazidos pela corrupção e pelo loteamento da empresa entre partidos políticos. Lula trocou o presidente da Petrobras agora, deixando claro que a estatal não estava fazendo o que ele, Lula, queria, que é basicamente a repetição do que se tentou no passado. Mas, ao fazer isso, o presidente deu uma virada nesse debate sobre a recente história do nosso país. Alguns críticos dizem, com certa acidez, que Lula III dilmou, isto é, assumiu posturas e ações que acabaram mal. Na verdade, parece que lá atrás foi Dilma quem lulou. Olha, todos nós sabemos que a Dilma não mandou foi porra nenhuma. A Dilma era um pau mandado do Lula, ela trabalhava para o Lula e foi isso que foi feito. A Dilma trabalhava para o Lula. Então, na verdade, o Lula teve quatro governos. O Lula governou no 1, 2, 3 e 4. Foi o Lula que foi responsável por tudo isso. Então, a gente precisa entender. Agora, o Lula vai, tira o bosta da Petrobras e coloca a diarreia. Então, essa que entrou, já entrou falando que ela acredita que a Petrobras precisa fazer trabalhos sociais, precisa isso, aquilo, aquilo. Ou seja, aquela visão política de esquerda. As pessoas que entram, as pessoas escolhidas pelo Lula, são pessoas com ideologia de esquerda, ideologia socialista, ideologia comunista. É isso que o Lula faz. Então, a gente precisa entender isso. Por isso que quando as pessoas me falaram ontem, Fábio, então você acha que o Felipe Neto será o ministro da comunicação? Eu falei para vocês que eu acho muito difícil. Porque, normalmente, o que o Lula faz, ele não busca pessoas técnicas. Ele busca políticos para ficar nas posições políticas. Porque o ministro da comunicação, ele precisa o quê? Comprar a grande mídia para que a grande mídia fale aquilo que o governo quer, senão não tem dinheiro. Basicamente isso. Então, é ideológico. Por isso que eu falei para vocês a dificuldade de você colocar, por exemplo, um Felipe Neto naquela situação. Ainda que muitas pessoas acreditavam que a jogada era colocar o Felipe Neto como ministro da comunicação. Eu achei difícil. Olha só, quando a gente pensa que a Globo já chegou ao fundo do poço, parece que no fundo do poço tinha um calabouço. Já viu? Já viu quando tem um calabouço, né? Então, parece que você, porra, chegou ao fundo do poço, acabou, né? Não, não. Tinha um calabouço. Dentro do poço tinha outro poço. Tchau, tchau.